Olá família, olá povo de Deus, família linda, estou chegando hoje nesta sexta-feira da sétima semana do Tempo Comum, a sua irmã Ione Cruz para rezar com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estou acolhendo você e sinto que o próprio Senhor nos acolhe porque Ele está no meio de nós, é Ele quem nos reúne. Acolho você que reza comigo pelo evangelizar nossa missão Facebook, a página lá no Facebook, pelo Telegram, WhatsApp, para você que reza pela página Amigo Sem Oração, página Fé e Muito Amor, Católice, Buquê de Carinho, quantos grupos carinhosamente pelo Facebook vão compartilhando e rezando o áudio e o meditando o evangelho do dia. Deus abençoe. Alô especial também para os ouvintes que estão ouvindo o áudio do evangelho através da rádio Vida Nova FM, nossa parceira também transmitindo o áudio do evangelho do dia na cidade de Americana, no interior de São Paulo e você pode ouvir a rádio. Também pode entrar no site da rádio e juntos formamos uma família, povo de Deus. Já quero convidar você, aonde você estiver rezando, já pedir o Espírito Santo. Vamos juntos? Clame o Espírito Santo da sua maneira, do seu jeito. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Meu irmão, minha irmã que reza comigo, o evangelho está lá em São Marcos, no capítulo 10, do versículo 1º ao versículo 12, do 1º ao 12. Assim diz o evangelho para nós. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximavam de Jesus. Queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou, o que é que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus então disse, foi por causa da tureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, o homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá doutério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá doutério. Palavra da salvação. Glória. Glória a vós, Senhor. Bendita seja a santa palavra, o santo evangelho do dia de hoje, onde Jesus vem falar da importância do matrimônio, do sacramento. Aqui na palavra, eles queriam tentar Jesus, mas Jesus, ele recusa Jesus, ele recusa o matrimônio ao seu sentido fundamental. O matrimônio é uma aliança de amor abençoada por Deus e com vocação de eternidade. Os dois, marido e mulher, estão juntos para seguir rumo ao céu, um cuidando do outro. E diante desse princípio fundamental, marido e mulher são igualmente responsáveis por uma união que deve crescer sempre. E os dois, juntos, cumprindo os direitos e deveres de esposo e de esposa, um cuidando do outro. E hoje, olhando para a nossa vida, você que é esposo e esposa, olhando para a tua vida familiar, você está cuidando da sua esposa como o Senhor te confiou, Jesus te confiou essa mulher, esse homem para você cuidar, os teus filhos. Jesus, na palavra, ele diz, desde o princípio, foram criados homem e mulher. Meu irmão, minha irmã, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Você já não é mais uma pessoa sozinha, você e o seu marido são dois em um. Que bonito o sacramento do matrimônio, quando o casal cuida um do outro. São muitas dificuldades, porque um é diferente do outro. Às vezes é difícil, um precisa renunciar, o outro precisa renunciar, e o amor, a decisão, é cuidado. E muitas vezes, nós precisamos abrir mão para fazer o outro feliz. E é assim no casamento, se você quer ser feliz, faça o outro feliz, e você vai receber em troca. Se dentro de uma casa, só há brigas, discussões, precisa mudança, comece a mudar, agir diferente com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, cuida da tua casa. Cuida do teu coração, perdoa. Se você ficar guardando mágoa, ressentimento no teu coração, você vai ficar doente, e vai fazer as pessoas que estão com você ficarem também doentes. A palavra de Deus é muito forte, e o que Deus uniu o homem não deve separar. E é a palavra de Deus. Um dia, você que é casado, casais, estou falando para casais, você foi com o seu noivo, a sua noiva, na igreja, entrou-lhe ali no altar. Você aceitou aquele homem, essa mulher que está com você, e ali Jesus os abençoou, Jesus os uniu, e nada pode separar vocês. Se você hoje está pensando em desistir da tua família, da tua esposa, do teu esposo, Jesus está falando contigo, cuida da tua família. Não deixa nada destruir o teu casamento, porque o casamento é sagrado. Talvez você precise entrar mais em oração, talvez você precise dialogar mais dentro de casa, com os da tua casa, seu esposo, esposa, filhos. Muitas vezes vamos adiando o perdão, é uma briga hoje, e finge que nada aconteceu. E amanhã, começam novamente as brigas, e vai virando amontoado de ressentimento, de mágoa. Resolva hoje, se reconciliei hoje, peça perdão hoje, perdoe hoje. Hoje, eu quero rezar com você, você que é casal, casado, casada, né, esposa, esposa que estão rezando. Hoje é muito, é muito normal você ouvir, ah, vou casar, se não der certo, a gente separa. O casamento é muito sagrado para isso, é um cuidando do outro até a eternidade. Por isso agora, entregue o teu esposo. Talvez você está rezando hoje, ou você foi traído, traída, e traz uma angústia, uma tristeza muito grande no teu coração. Jesus quer curar esta ferida. Talvez você já se separou, não está mais junto, e chora de saudade, mas também por inferioridade, por causa da traição. Jesus está tocando você, curando as tuas feridas, você que se sente inferior às outras mulheres porque foi traída. Você que é homem e foi traído e se sente inferior, Jesus está tocando. E você, que está traindo o seu esposo, a sua esposa, hoje é dia de olhar para a tua história e rever quanto Deus é bom para você. Deus te confiou alguém, Deus te confiou uma família. Eu quero pedir agora que Nossa Senhora abençoe todos os casais que estão rezando, os noivos, os namorados, aqueles que pensam um dia construir uma família. Que Nossa Senhora interceda por cada casal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero desejar para você um abençoado dia, viu? Talvez você vá rezar à tarde, à noite, à madrugada, mas que você tenha aí as bênçãos do céu. Um abraço para todos que rezam comigo pelo Facebook, Telegram, WhatsApp. E um abraço especial também para você, ouvinte da rádio Vida Nova FM. Um abraço para o pessoal aí de Americana, no estado de São Paulo. Um beijo no seu coração e fica com Deus. E até amanhã, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.